Olha, aguarde esse nome, Desma. Atenção, é lançamento internacional aqui no Shop Tour. A Desma é uma marca de tênis, vocês estão vendo aqui no fundo, ó, cheio de tênis. Eles lá fora, fora do Brasil, tem Desma, tem Desma nos Estados Unidos, no México, tem na Alemanha, ou seja, Europa, Estados Unidos. Todo mundo gosta do tênis. Por quê? Porque é um tênis muito bem feito e importado, que aqui no Brasil nós não tínhamos. Só que, vamos ter a partir de agora, Xunguie está importando com exclusividade para o Brasil o tênis Desma. Toda a linha, tá? E a promoção especial vai ser nessa linha aqui, ó, de tênis cano alto. O preço está super bom. Presta atenção, o interesse da Xunguie é atingir você, lojista, você que tem uma loja de calçados, talvez não conheça a marca Desma, vem aqui, converse com o pessoal, troque ideias. Eles são campeões no que fazem e fazem um preço especial. Você que está na sua casa, você, consumidor, que quer um par de tênis, simplesmente, venha para cá, porque o tênis é genial. Quem comprar um par de tênis, vai levar aqui, ó, mostra aqui, Tazan, já leva, na boa, um cadarço especial da Desma, certo? Então, vamos mostrar para vocês aqui, ó, o preço especial está aqui, R$ 21.990, qualquer um desses. R$ 21.000, olha que legal esse aqui, olha o solado do bicho, legal, né? Coisa de primeira, tá? R$ 21.990, qualquer um desses. Esse aqui tem velcro, tênis de qualidade, Desma, que você vai ter na sua casa e você, lojista, tem que vir buscar de montão, porque o preço está super bom. Logista, eles fazem um preço especial, tá? Anota aí. Xunguie, promoção esse final de semana, domingo das 9 até as 6 da tarde, promoção até o outro sábado, tem que vir rápido, tá? O endereço é Rua, 25 de Março, 641 no centro, loja interna 12, subiu a escada, está na loja. Qualquer dúvida, e mesmo você fora de São Paulo, aí de qualquer parte do Brasil, entre em contato pelo 228-3641, Desma, guarde-se nome.